Música Ser cristal não é ser somente um crente É viver bem diferente deste mundo de ilusões Música Ser cristal é viver fiel a Cristo E cantar em troca disso uma grande salvação Música Ser cristal não é viver de qualquer jeito É somente um dar de lei na presença do Senhor Música Ser cristal não é viver de qualquer jeito Música 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 Música